Eu vou explicar de uma forma didática o papel da Amazônia na dinâmica global. Sem fake news, aqui é ciência. Bora pra aula? Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geangrafia. Professor, a Amazônia é o pulmão do mundo. Calma, não é o pulmão do mundo. Essa teoria caiu lá na década de 80. Todo o oxigênio produzido pela grande massa de vida da floresta latifoliada equatorial da Amazônia é consumida pela própria vida presente na floresta. Mas você acha que eu ia ser a favor do desmatamento da floresta em prol do agronegócio? Já que não produz oxigênio para o mundo? Pelo contrário, a floresta da Amazônia é responsável, sim, pela produção de oxigênio de uma forma indireta. Bora pro mapa? Aqui vai mostrar essa contribuição. Todo o sedimento produzido pela floresta, ele vai escoar pela parte mais baixa da topografia, onde se localiza o maior rio em extensão e quantidade de água do mundo, que é o rio Amazonas. O sedimento da floresta é levado até o rio e o do rio vai encontrar o oceano Atlântico. O oceano Atlântico e o rio Amazonas, nesse encontro você tem uma fós mista em delta e em estuário. E nessa região você encontra as diatomáceas, responsáveis por 70% da produção de oxigênio do planeta. Ela sim, são responsáveis. E existe vários tipos de diatomáceas. Esses sedimentos alimentam as diatomáceas. Dá uma olhadinha nessa imagem, já que as carapaça delas reflete luz e foi observado por uma imagem de satélite tirada pela NASA. Tá, Jean, então você já me convenceu que a floresta amazônica produz oxigênio para o planeta Terra de forma indireta. Sim. Ah, mas então, para o clima tá tranquilo. Esse negócio de aquecimento global é mentira. Você tá pensando errado, cara. Vem cá. A Amazônia é responsável por distribuir água em todo o território brasileiro. A partir dessa massa de ar. A massa equatorial continental. Uma massa de ar é um corpo atmosférico contendo temperatura, umidade e pressão. Essa aqui, ela é continental. Ah, Jean, então ela é seca. Não. Ela é a única continental úmida do mundo. Olha que barbaridade. Já, quer outra? A MTC, ela é seca. Mas, Jean, de onde vem a umidade da massa equatorial continental? Para pra pensar. Primeiro, da evapotranspiração dos vegetais. Os vegetais sugam a água do solo amazônico e fazem o processo de evapotranspiração. Tem muita água na atmosfera da Amazônia. Tem mais água na atmosfera do que, propriamente, nos rios. E lembra você que a Amazônia tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Olha, outro probleminha se você desmatar a Amazônia. Se eu cortar todas as árvores, vai gerar o processo de erosão. Esse processo de erosão vai levar ao assoreamento do rio. O que é isso? Mais areia no rio, menos água. Então, você vai diminuir a quantidade de água dos rios. Olha que barbaridade. Tá vendo que é uma ligação geossistêmica? Se você bate aqui, vai reverberando por toda a floresta. O famoso efeito borboleta volta aqui. A massa equatorial continental recebe a umidade da evapotranspiração dos vegetais. Mais a evaporação dos rios. Fora, a Amazônia é uma bomba d'água. Ela puxa a umidade do oceano. Lembra você que é a linha do Equador, que recebe uma grande quantidade de radiação solar. Então, evapora, evapora, evapora a água aqui. Isso aqui tem muito vapor. A Amazônia suga essa água. E olha aqui. Você aí em São Paulo, lavando seu carro nesse exato momento. Essa água que você tá lavando seu carro, veio de onde? Da Amazônia. Por quê? Toda essa umidade é chicoteada até um grande dobramento moderno aqui, chamado Andes. Essa umidade bate e reverbera aqui, no quadrilátero mais sortudo do mundo, que envolve São Paulo, Buenos Aires, Santiago e Cuiabá. Recebe a grande quantidade de umidade da floresta amazônica. As chuvas que ocorrem aqui, vem da Amazônia. Se você corta tudo, você vai ter evapotranspiração? Não. Você vai ter evaporação? Não. Você vai ter umidade dos oceanos? Não. Então, você não vai ter chuva aqui. Sabe o que vai acontecer? Vamos voltar lá na época geológica, que essa região foi um deserto. Formação Botucatu. Um grande deserto. Um clima hostil. Impossível de se viver. Preste atenção nas consequências de um desmatamento indiscriminado na floresta amazônica. E aqui não é fake news. Dá uma olhadinha na descrição. Tem toda a fundamentação científica da nossa discussão. Fora que toda essa umidade vinda da massa equatorial continental encontra a massa tropical atlântica, formando um grande corredor de umidade em épocas do ano, chamado de zona de convergência do Atlântico Sul. Fora que a massa equatorial continental, quando ela encontra a massa equatorial atlântica, que também é úmida, você vai ter a formação da zona de convergência intertropical. É o pouco de chuva do sertão nordestino. Se você corta a Amazônia, o clima semi-árido do nordeste vai ficar árido. Percebeu como que é a dinâmica da Amazônia, não somente na produção de oxigênio de forma indireta, e sim em toda a dinâmica climática do território brasileiro. Fora que o clima é em cadeia. Você mexe aqui, vai desequilibrar todo o planeta Terra. Então, responsabilidade na hora de compartilhar fake news. Procure ciência que pondere, que embase os argumentos favoráveis à proteção da maior floresta equatorial do mundo. Uma floresta riquíssima. Uma floresta que eu visitei. Fiz um curso completo de climatologia. Dá uma olhada na descrição. Você pode acompanhar todo o curso que você vai aprender a importância dessa floresta. Eu fui lá no meio da floresta, no meio do Rio Negro e do Solimões. Foi assim uma emoção gigantesca. Então peço, vamos juntos proteger a maior floresta do mundo. Abraços, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.